Boa tarde. Alô, até que ponto, na sua visão, você acredita que as mudanças promovidas pelo Nelsinho no confronto do sábado, do dia passado, na estreia da Série A, foram ruins para aquele placar de 3x0? Me reflete porque foram cinco mudanças promovidas pelo técnico e vocês tiveram pouco tempo. E até usando o parâmetro do próximo jogo, você acredita que a equipe entra mais encorpada nessa partida em casa da contra o Botafogo? É bom, primeiro que a gente teve, se não me engano, mais de uma semana, uma semana e alguns dias. O professor Nelsinho teve a visão ali, né? A gente foi durante o treinamento, os atletas, estava todo mundo treinando. E eu acho que ele tem total sabedoria, conhecimento, de ver qual o atleta ou a situação melhor para iniciar o jogo. Infelizmente, numa derrota, como foi essa história brasileira, não era o que nós planejávamos. E também se aparecem muitos erros na derrota do que na vitória. Mas eu acho que agora é não ficar voltando, acho que é pegar o que nós erramos. E também o que nós acertamos, acho que no segundo tempo também a gente fez um grande segundo tempo. Tivemos chance ali de gols. E agora encarar esse segundo jogo aí, com certeza, ligando mais nos detalhes. Porque realmente na Serie A é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Porque é onde o último ganha do primeiro, é onde o último dá trabalho. Então, acho que a gente tem que entrar agora mais realmente aí, ligar todos nós para cada dia a gente estar crescendo e evoluindo. Marloni, uma derrota como essa diante da América tem dois lados. Um lado positivo, que você pode, como falou agora, tirar proveito dos erros para tentar corrigi-los para uma outra partida. Mas de que forma vocês, Valenco, receberam esse resultado? Até as críticas do torcedor do esporte por essa primeira partida, em relação ao tudo que o esporte tem ainda pela frente no Campeonato Brasileiro? É bom, cara, que crítica no futebol sempre vai ter. Eu acho que até de nós aqui mesmo, nós se cobramos muito. Realmente foi três gols relâmpago, né? Eu acho que nós não esperávamos isso. Mas eu acho que, é como eu falei, se nós ficarmos também lamentando essa derrota, que realmente doeu em todos nós. Nós estávamos realmente programados a entrar ali, sentir o jogo. Mas foi um gol muito rápido, se eu não me engano, foi 40 segundos. Então, realmente foi uma coisa que nós não planejávamos. Mas eu acho que agora não adianta ver o que nós realmente precisamos melhorar. Nós precisamos evoluir. Acho que é todo mundo. Eu acho que eu, todos nós. Então, para realmente ir para esse jogo contra o Botafogo e em busca da vitória. E tem alguma receita, Marloni, para um prazo mais curto de tempo, arrumar essa casa e já partir para a próxima partida, pensando nessa primeira vitória, jogo em casa, recuperação, etc. Você teria alguma saída ou alguma alternativa para esta semana? Eu acho que a receita é vencer. Acho que foi de bom resultado. Como eu falei, a derrota mostra muitas coisas, mas a vitória realmente esconde outra. Então, acho que não tem outro resultado se não for vencer segunda-feira. Eu acho que diante do nosso torcedor em casa, acho que a gente tem que impor o ritmo, impor realmente o controle do jogo, para nós realmente em busca dessa vitória. Eu acho que é muito cedo. a gente chegar aqui e falar, porque futebol é uma caixinha de surpresa. Se realmente eu for responder aqui, a nossa visão é ser campeão. A gente sabe que cada jogo tem uma história. Eu acho que nós temos que ter um pensamento em cada jogo, encarar com uma final. Buscar realmente evoluir a cada jogo, crescer a cada jogo. para a gente ir pensando no decorrer da competição, porque é muito cedo a gente chegar aqui e falar. A nossa meta aqui realmente é buscar coisas grandes nesse brasileiro, porque não pensar assim. A gente teve realmente esse efeito aqui em 2015. Então, acho que nós todos temos esse pensamento de buscar realmente esse efeito para cada dia nós estarmos crescendo durante a competição, que sabemos que não é competição fácil, mas que nós precisamos de cada dia estar evoluindo e crescendo. Depois desse jogo, esse treino do campeonato brasileiro, o esporte tem o Botafogo em casa, depois tem o Paraná Fora e o Bahia em casa novamente, até a quarta rodada do campeonato brasileiro. E depois já começa aquela fase que a gente considera de Pedreira, que é o Cruzeiro Fora, o Corinthians em casa, o Palmeiras Fora. Nesse sentido, visando também essa primeira rodada, é fazer valer essas próximas três campeonatos adversários que a gente considera, pelo menos, um pouco mais abaixo, um pouco, digamos, da briga do esporte, para poder chegar um pouco mais relaxado para os jogos maiores, para as equipes mais difíceis? Eu acho que a visão nossa é vencer, cara. Acho que somar pontos, porque, como eu falei, cara, o futebol não tem favoritismo, independente se for Bahia ou América, é claro que nós temos que vencer, não tem outro resultado. Essas quatro rodadas que você falou, tem que vencer e somar pontos, porque o brasileirão, tanto em casa como fora, a pontuação é muito importante. Acho que não tem outro pensamento a não ser vencer. Esse é o pensamento de todos nós, é uma busca disso. Armando, nesse primeiro jogo de vocês, um dos personagens acabou sendo, de forma negativa, foi o Agenor, e depois da partida assumiu, que errou, que não assumiu o gol. Eu queria saber de vocês, se vocês conversaram com ele depois da partida, e como é que você está sentindo o atleta agora, que retorou os três para a próxima partida? Ah, cara, eu acho que quando perde, perde todo mundo. É claro que, realmente, na visão do torcedor, pode apontar o Agenor ou qualquer outro, mas eu acho que foi todo mundo, errou. E o Agenor também é um baita de um profissional, acho que é um baita de um goleiro. Ele tem amadurecimento e experiência para saber administrar isso. Eu acho que o grupo abraça, o grupo está realmente do lado dele. E contamos com ele para se precisar dele de novo. A gente tem total confiança nele para ele nos ajudar. Então, acho que o grupo também está do lado dele para nós seguirmos durante a competição. Alman, boa noite. Na última Zona Mista, a última entrevista que você deu lá na Zona Mista, após o Campeonato Anabucano, eu lembro que você tocou muito, falou em corrigir erros. Corrigir erros e repetiu muito isso para os outros colegas também. Em cima disso, em cima do que foi mostrado nesse último jogo, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, eu queria saber de você, essa correção de erros, até quando? Qual o jogo? A partir de quando você acha que essa frase de correção de erros, essa situação, essa afirmação não vai valgar e que o esporte vai finalmente subir de produção e vai mostrar futebol como a torcida está esperando? É conforme os resultados positivos. Eu acho que o erro sempre vai acompanhar uma equipe. Acho que nunca vai existir uma equipe perfeita. Eu acho que você vê, a equipe do próprio Pepe Guardiola fez uma campanha fantástica no inglês e na Champions realmente falhou. Então, eu acho que a equipe sempre vai ver realmente uma construção. É claro que quanto mais resultados positivos, essa construção vai se facilitando a construir. Então, eu acho que com os resultados vencendo, a gente vai trazendo o torcedor para o nosso lado, trazendo o apoio. E o que nos resta é isso, é vencer, procurar cada dia crescer para eliminar esses erros. Marconi, na própria partida contra a América Mineira, o mesmo apoio dos três gols do primeiro tempo, no segundo o esporte até teve uma mudança de postura. Uma certa melhoria até. E seria, partindo para cima do América, querendo realmente diminuir a vantagem de um jogo que poderia já estar decidido ou não, mas querendo ir mais para o ataque. Essa é a postura que o time precisa ter para os próximos jogadores contra o Botafogo, e pensando nos próximos jogos do esporte? Acho que a gente tem que, principalmente em casa, impor nosso ritmo, diante do torcedor, como eu falei, buscando o gol o tempo todo, não deixando a equipe crescer deles, para criar confiança durante a partida. E é isso, realmente, eu acho que essa atitude que nós tivemos naquele segundo tempo, acho que tem que seguir para melhor, para aí, então, a gente estar mais próximo da vitória. Marconi, qual foi o tom daquela conversa, meu senhor, antes do treino começar hoje, o tom de cobrança, o que exatamente foi tratado ali, o que ele tem que falar com vocês? Ah, cara, ele falou sobre competição é longa, né? Não adianta a gente ficar lamentando. Pensar agora no Botafogo, para realmente, em busca de um resultado positivo. E foi mais ou menos isso, para realmente nós, a cada dia, pensar no próximo adversário, porque sobre esse jogo já passou, e, como ele falou, crescer para evoluir, pensar agora no jogo de segunda-feira. Obrigado. Valeu.